Em São Paulo, as Comissões Estadual e Nacional da Verdade fizeram uma audiência para ouvir o depoimento da Argentina Pilar Calveiro. Ex-prisioneira política, ela afirma que o desaparecimento forçado ainda é usado como política de Estado. Grupos de direitos humanos estimam que até 30 mil pessoas desapareceram durante a ditadura militar na Argentina. Alguns presos políticos foram enviados para campos de concentração, torturados e mortos. Pilar Calveiro sobreviveu à prisão e explicou que o desaparecimento forçado foi usado como uma política repressiva no país. A audiência da Comissão da Verdade em São Paulo também contou com a presença da historiadora Janaína Telles. Para ela, enquanto na Argentina o desaparecimento se tornou política de Estado, no Brasil a tortura foi o principal mecanismo de repressão. O número de desaparecidos lá é muito polêmico, mas vai de 10 mil a 30 mil pessoas. Então cada família lá tem alguém que é conhecido, que é familiar, que desapareceu. Então o impacto social foi maior. A Comissão da Verdade também discutiu o uso da tortura e os desaparecimentos forçados que continuam até hoje. O combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas são usados como justificativa para a violência nas favelas brasileiras. Um caso recente foi o desaparecimento de Amarildo, no Rio de Janeiro. O ajudante de Pedreiro desapareceu no dia 14 de junho após uma operação da polícia militar na favela da Rocinha. Investigações apontam que ele foi torturado e morto por PNs. Para Rosa Cardoso, membro da Comissão Nacional da Verdade, casos como esse refletem o quanto a tortura ainda é uma prática comum no país. Comissões da Verdade visam o sentido maior é democratizar a sociedade. Por isso tem que relacionar as brutalidades, a violência do passado com as violências do presente.